No primeiro ataque no jogo, no primeiro ataque do Fluminense. É pênalti, pênalti pro Fluminense. Ganso na cobrança, partiu Ganso, bateu! Gol! E lá vem Corinthians, no talento de Yuri Alberto. Bola passou pelo André, Yuri Alberto na entrada da grande área. Faz a distribuição, Renato Augusto, cara, cara, bateu! Gol! Paula, tentativa pro Cris Silva, faz o toque no meio, na direção do Cano. Olha a sobra, Arias, bateu pro gol! Gol! Segunda etapa, e é gol! É gol do Fluminense! Cris Silva, chute! Passo na entrada da grande área, grande assistência, Roger Guedes girou, bateu pro gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Dois pro Fluminense, dois pro Corinthians.